Você ainda escreve o número do seu WhatsApp quando você quer mandar para alguém? Só que agora não mais. Vou te dar uma dica. Em qualquer conversa no WhatsApp, você pode simplesmente digitar wa.me.55, o seu DDD, e em seguida o número do seu telefone. Feito isso, é só você enviar a mensagem, e percebam que automaticamente vai gerar um link. E você pode enviar esse link para qualquer pessoa e para qualquer lugar. E toda vez que alguém clicar nesse link, ela será automaticamente redirecionada para uma conversa com você no seu WhatsApp. Outra coisa que você pode fazer é entrar no Google, pesquisar por gerador de link WhatsApp, e clicar nesse primeiro link aqui. Você será levado para esse site, e você vai digitar o seu WhatsApp aqui, e logo abaixo você pode escolher uma mensagem que vai aparecer quando a pessoa clicar no link do seu WhatsApp. Como por exemplo, Olá, gostaria de conhecer o seu serviço. Em seguida, você clica em gerar link grátis. Feito isso, é só você copiar o link, e colar esse link aonde você desejar. E toda vez que alguém clicar nesse link, automaticamente será direcionado para uma conversa com o seu número no WhatsApp, e com o texto logo abaixo. E aí E aí E aí Obrigado.